Como calcular o tempo de ultrapassagem entre dois móveis com velocidade constante de cabeça ou quase de cabeça? Vai depender da sua habilidade matemática. É isso que eu vou te mostrar aqui. Como a gente consegue calcular o tempo de ultrapassagem entre dois corpos extensos, são dois móveis que tem ali o tamanho definido, onde vai importar esse tempo de ultrapassagem, de forma rápida e ligeira. Esse tipo de exercício costuma cair, às vezes, de forma mais elaborada na prova para a AFESP-SAX. Mas em provas como a EAR, já caiu de forma simples, onde o aluno conseguiria, sim, resolver de cabeça, sem precisar fazer quase conta nenhuma. Bom, sem muita demora, é isso que eu vou te mostrar aqui. E vamos lá agora, sem enrolação, para poder ver. Vamos supor que eu tenha essas duas situações, o móvel A e o móvel B. Vamos supor aqui que o exercício falou que o móvel A tem uma velocidade de 40 metros por segundo. Tá bom? Então, tem aqui a velocidade de 40 metros por segundo. E que o móvel B tem uma velocidade de 20 metros por segundo. ambos em mRU, ambos em mRU, ambos com velocidade constante. E aí ele quer saber qual é o tempo, nesse exato momento, em que o A vai ultrapassar o G. Aí vamos supor que o exercício falou que o móvel A tem um tamanho de 4 metros, fechado? E que o móvel B tem um tamanho de 3 metros, tá? De comprimento. E vamos supor aqui também que eles não estão juntinhos, ou seja, a frente do A não está encostada na traseira do B. Entre eles existe uma distância de 3 metros, tá? Tudo aqui é uma suposição. E agora, como eu faço esse cálculo para rápido e ligeiro? A fórmula bizurada é essa aqui, ó. O tempo de ultrapassagem vai ser a distância entre eles, nesse exato momento da pergunta, dividido pela velocidade relativa. Então vamos lá? Qual é a distância entre eles? Para 3 metros? Não. Essa distância é a distância entre os pontos de ultrapassagem. Quando é que o A ultrapassa o B? O A vai ultrapassar o B quando a traseira do A passa à frente do B. Concorda? Isso é para corpos extensos. Se fosse pontuais, se esses corpos não tivessem tamanho, aí era só saber a distância entre eles. Mas como esses corpos têm tamanhos, eu preciso saber essa distância entre a traseira do A e a frente do B. Por que entre a traseira do A e a frente do B? Porque a ultrapassagem vai acontecer quando a traseira do A passar à dianteira do B. Tá bom? Agora sim. Qual é essa distância aqui? Para essa distância vai ser 4 mais 3 mais 3. Essa distância para A vai ser igual a 10. Show de bola! Então já tem uma distância entre esses pontos. Dividido pela velocidade relativa. Pará! Mas eu não sei o que é velocidade relativa. Calma! Sossega o coração! Acalma o coração! Aqui no quadro do lado eu coloquei, tá? Velocidade relativa é o seguinte. Quando os dois estiverem no mesmo sentido, você vai falar que a velocidade relativa é VA menos VB. Claro, a velocidade do A tem que ser maior do que do B para ter ultrapassagem. E quando os sentidos estiverem opostos, tá? Quando os sentidos estiverem opostos, a velocidade relativa vai ser a velocidade do A mais a velocidade do B. Então no mesmo sentido a gente subtrai e em sentidos opostos a gente vai somar. Aqui eles estão no mesmo sentido. Então eu vou subtrair. 40 menos 20 vai dar 20. Agora é só fazer a conta, tá? Corta esse zero com esse zero e divido por 2, 0,5. Como a velocidade está em metros por segundo e a distância está em metros, o nosso tempo vai estar em segundos. Bom, é isso. O móvel A irá passar ao móvel B nessas condições depois de 0,5 segundos. Após 0,5 segundos, a traseira do A passa à dianteira do B. Show? Bom, calma. Vamos agora ver de forma prática como caiu na EA? Então segura o coração aí, tá? Olha como é que é na prova da EA. Não muito distante, essa prova é recente, tá? Um carro a 108 km por hora se encontra prestes a iniciar uma ultrapassagem de um caminhão a 72 km por hora. O carro está aqui embaixo e o caminhão está aqui em cima. O carro, ele falou que tem uma velocidade de 108 km por hora. E o caminhão, ele falou que tem uma velocidade de 72 km por hora. Beleza. Conforme a figura. Ambos realizam o movimento retilíneo uniforme. Olha, pega o bizu, tá? Vai pegar o bizu. Os dois estão com velocidade constante durante todo o percurso. O tempo é em segundos. Então ele quer esse tempo em segundos. que o carro leva para ultrapassar o caminhão. Ponto A chega na posição do ponto B. Em relação ao referencial X é igual a... Olha aqui, galera. As velocidades estão em km por hora. Repare que a distância está em metros. E ele quer saber se o tempo é em segundos. Então eu preciso passar essas velocidades para metros por segundo, tá? Vou dividir por 3,6, que é seu bizu. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. 108 km por hora dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. Show? Bom, então vamos lá calcular? Vamos usar a fórmula bizu? Tempo de encontro vai ser a distância entre eles dividido pela velocidade relativa. Olha como ele já deu bizu para a gente. Ele quer saber quando a traseira desse carro passa a dianteira do caminhão. Então, exatamente o bizu. E quando você olha aqui na régua, que isso daqui é uma régua, você vê que a distância entre o ponto A e o ponto B, que é a traseira do carro e a dianteira do caminhão, essa distância vale 27 metros. Então essa é a distância que eu vou colocar aqui, 27 metros. Os dois carros estão no mesmo sentido. Então a velocidade relativa é a subtração disso, tá? 30 menos 20, 10. Então esse tempo de ultrapassagem vai ser a 2,7, opa, metros por segundo, metros por segundo, então o tempo vai ser em segundos. Resposta, letra C. Se fosse de cabeça, olha só, 108 km por hora a gente já sabe que é 30, tá? Quem está estudando é visurado. 72 km por hora a gente já sabe que é 20, tá bom? 30 menos 20, 10. Qual a distância entre eles? 27. 27 dividido por 10 é 2,7. Viu? Rápido, ligeiro e de cabeça. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Comente aqui. Deixe o seu gostei. Se ainda não é inscrito no canal, se você estiver pelo YouTube, se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos, tá? Mas mostre para o YouTube ou para o Instagram que esse conteúdo foi de relevância para você. Que serviu para você aprender mais um bizu, tá? E conte comigo até o final da sua preparação. Next!